Vamos lá, eu quero mandar um beijo pra Cristina e pra Ariane, que também estão ligados com a gente aqui. Tem mais um telefone, tem mais um telespectador na linha do programa. Alô? 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 Oi, quem fala? Alô? Tô te ouvindo. Quem tá falando? Alô, é Solange. Oi, Solange. Qual é teu bairro, Solange? É... Ouro Verde. Ouro Verde! Um Feliz Natal pra todo mundo do Ouro Verde, especialmente pra Solange, que tá ligando pra gente hoje. Solange, o que é que tem hoje aí no teu R.O.? Ai, tudo que tem da noite, a cheia da noite. Teve peru ontem? Já virou uma farofa esse peru? Isso. Vira farofa no dia seguinte, meu peru vai virar farofa já já. Também tá. Um Feliz Natal pra você e pra toda a sua família, viu, Solange? É, mas sim, eu te liguei pra te desejar beijo Natal. Pra você e com sua família, eu já estive aí pra receber o meu prêmio, vou ter que estar lembrado, mas eu estive aí, aquela foto da rua, tá lembrada, né? Sim, sim, lembro. Beijo pra você, querida, feliz Natal. Deus te abençoe, que você continue essa pessoa maravilhosa. Obrigada, Solange. Esse programa, assim, maravilhoso. Obrigada, Solange, muito obrigada. Quero dizer mais uma vez que todas as felicitações de Natal que a gente tá recebendo hoje, eu estou estendendo pra toda a equipe, tá, Solange? Porque vocês me veem aqui, tu sabe que você já veio aqui, você sabe que é uma equipe enorme aqui atrás trabalhando pra poder botar o programa no ar, viu? Solange, já foi? Solange, não está mais aí também. Ok, Marcinha, obrigada. Obrigada, Solange. Um beijo, obrigada. Outro, querido, um beijo também. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada, tem mais uma ligação na linha do programa da comunidade? Vou atender agora, aqui, no Leão, que tá com o Jubão. Alô. Alô. Oi. Oi. Tia Elza. Oi, meu amor. Oi, meu amor. Tia, meu coração por tigela. Por tibate. O meu esquenta. Minha filha. Minha filha. Olha. Tô lhe ouvindo. Um feliz Natal pra você, pra toda essa turma maravilhosa que tem com você, pra sua família de agora, pra nossa família. Obrigada, amor da minha vida. E pra todo mundo. E tudo de bom, meu amor. Por Rob, pra todo mundo. Um abraço. Linda-se abraçada. Desejo tanta felicidade do mundo pra você. Tia, tô lhe dizendo uma coisa aqui. Vou aproveitar que a senhora ligou pra cá. Que mentira. Que foi eu que pedi pra ligarem pra ela. Tia, deixa eu lhe dizer. Tá me ouvindo, tia? Tia, tá me ouvindo. Tá me ouvindo. Tô, meu amor. Preste atenção no que eu vou dizer pra senhora. Você sabe que eu amo a minha mãe. Mas a senhora é a mulher que eu mais admiro nesse mundo. Porque você, apesar de todos os problemas que tem e que nós sabemos quais são, e não vou dizer pra ninguém ficar fofocando. Vou dizer pra senhora, a senhora sempre sorridente, sempre alegre, sempre feliz da vida, bem-humorada, recebendo Deus e todo mundo lá na sua casa. Eu quero dizer pra senhora que nesse mundo inteiro, nesse mundo de mulheres que aparecem nas mídias internacionais e tudo, a senhora pra mim é a mulher que mais me inspira nessa vida, viu? Assim tu me deixa emocionada. Daqui a pouco eu tô chorando. Não chore, não chore. Sorria, que é Natal. Feliz Natal pra senhora. Só basta. Tá bom? Um beijo. Feliz Natal, meu amor. Tô esperando você na Casa Verde, com o amor. Tô esperando você pra almoçar. Tá bom, posso levar todo mundo? Pode levar a equipe toda. A equipe toda, eu vou levar o pessoal aqui. Pode levar todo mundo. Posso levar o pessoal da dança também, não é todo mundo? Pode levar. Tá bom, então. 12 e 10. Minha família, rapaz. Até a plateia. Beijo, meu amor. Obrigada, um beijo. Linda, tchau. Amo, amo. Sou apaixonada. 12 e 10. Tem mais um beijo pra mandar rápido, gente. A gente tem que conversar. Caleb do Novo Aleixo. Um beijo pra Caleb do Novo Aleixo. Feliz Natal pra vocês. Vamos lá, Flavinha. Vamos chamar a dança agora? Vamos chamar a dança? Vem pra cá, a dança. Bora? Vem pra cá, o grupo de dança. E tem que falar ainda com a dona Seissa ali, viu? Dona Seissa tá ali ainda. Grupo de danças do Ministério Gaditas. Cadê o microfone? Vamos lá. Vem, pastor. Vem aqui também, pastor. Pastor Reginaldo vai falar do evento hoje. Hoje vai ter cantata do musical Rei de Amor. Você tem como se eu quiser. Não tem problema, não. Fique aqui. Vou passar na frente da câmera também, se eu quiser. Olha aqui, ó. Vou passar. Ah, entendeu? Que o negócio tá assim, é Natal. Vamos lá. Mais pro meio. Vamos organizar aqui. Mais pro meio o senhor também, por favor. Hoje vai ter uma cantada do musical Rei de Amor, né? Tô falando no microfone aqui também, não era pra falar no microfone. É verdade. Às 18 horas e 30 minutos. Ali no Xangri lá, no Parque 10, na Rua A, esquina com a Rua C. As meninas aqui do grupo de dança também vão se apresentar lá? Vão sim, com certeza. Hoje vai ter uma cantada de Natal lá na área, né? Vamos lá, conversa de novo. Exatamente. Na Rua A, esquina com a Rua C, vai ter um evento maravilhoso, onde a igreja estará reunida para adorar o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Hoje é Natal, né? E estaremos lá com esse grupo maravilhoso de dança, tem mais componentes. E uma cantada também maravilhosa, falando do Natal. E com certeza vai ser na Rua A, esquina com a Rua C, no Xangri lá 1, Parque 10. Rua A, esquina com a Rua C, no Xangri lá 1, Parque 10. Parque 10. A igreja é a Assembleia de Deus. Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas e é a Adã, área 207. Área 207. Dá pra encontrar no Waze, né? Com certeza. Com certeza. Dá, né? Pastor, muito obrigada. Quer dizer um Feliz Natal pra família, da igreja. Agradecer a Deus pela oportunidade, também a Shalom Camisetaria, que tem vestido essa equipe. E dizer pra todos os nossos telespectadores que estão nos assistindo agora, que hoje é um dia especial. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu e seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade e príncipe da paz. É Jesus. O Todo-Poderoso, ele está aqui nessa tarde maravilhosa pra abençoar todos os lados que estão nos assistindo. Tá bem. Obrigada. Amém. Amém. Beijos. Pra quem? Nome, beijo. Você tem um nome? Tenho. Qual é o seu nome? É o nome bonito, né? Emanuele. Emanuele, Deus conosco. Mande um beijo. Quero mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra minha avó e todo mundo que está assistindo. Pra mim, não? Pra senhora também. Você, senhora não! Senhora. Pra senhora, é. Não, eu só, você, só você. Primeira senhora. Um beijo pra você. Obrigada. Nome? Druna. Druna, mandar beijo pra quem? Quero mandar beijo pra minha família, pras outras meninas da dança que também estão assistindo, o pessoal da igreja que está toda aí assistindo também. É um auditório, eles trouxeram, viu? Como é seu nome, meu amor? Isabelle. Isabelle é a filha ali da... é a filha da mãe ali. Ela também é. Ah, as duas são filhas da mãe ali, né? Ok, como é o nome da mãe? Cristiane. Hã? Cristiane. Cristiane, um beijo, Cristiane, que está prestigiando as crianças aqui. Crianças não, as jovens. Como é seu nome? Isabelle. Isabelle, manda um beijo pra todo mundo, Isabelle. É, quero mandar um beijo pra minha avó que está assistindo, pro resto das meninas da dança e pra toda a igreja. Por que elas não vieram? Porque não dá pra falar. Senhora não, pai. E pra você também, porque você é muito bonita. Obrigada, obrigada. Você que é linda, meu amor. Você é linda. Nome? Aydra. Nome, idade, série, estuda onde? Brincadeira. O que? CPF, comércio. Não, IRG. Aydra, eu quero mandar um beijo pra minha avó, Branca Letícia. Um beijo, vovó. Te amo. Quero mandar um beijo pra minha mãe, pros meus irmãos que estão me assistindo. Vieram aqui me ver. Passa vergonha. Quiserem participar também aqui da dança, pode. Eu vou dançar junto. Tá bom? Todo mundo. Mancelhas lindas, adorei. Obrigada. Você é linda, não precisa ser. Mancelhas bonitas. Ah, mas a minha é pintada, a sua é natural. A minha é falsa. Por inteira. Aqui é falso, aqui é verdadeiro. Aqui tem uma falsidadezinha, mas é uma besteirinha só. Aqui vai poder tufar um pouco, porque depois com a idade... Certíssimo. Certíssimo. Então a gente vai tufando algumas coisas da cara da gente. Claro. Vamos lá. Vocês, as meninas, que não precisam mais disso, não precisam disso, mas um dia precisarão. Se Deus quiser, porque vim terão muito. Vamos dançar, vai lá. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E José subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali em Belém, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ex-Maria e José, seguindo a Belém, lugar ali, não se encontrou, porém. Mesmo assim, José saiu em mão a procurar algum lugar para descansar. Música 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 Quanto tempo de treino pra poder dançar? Dois meses, três meses, desde o mês do ano. Desde o mês do ano, seis meses, sete meses, o ano inteiro, todo ano eu participo, então todo ano é o treino. É, todo ano é o treino. Vocês gostam de participar? Muito. Que horas vai ser de novo, diz pra mim. Seis e meia. Onde? Rua 6, esquina com a Rua Este, Angrela 1. Não tenho certeza pra que câmera eu olho. Não tem problema não, que nem eu sei. Qual é o endereço de novo? Eu não sei. Repete aqui. Rua 6, esquina com a Rua Este, Angrela 1, às seis e meia, hoje. Às seis e meia, hoje. Que horas? Às seis e meia. É teste que eu tô fazendo pra ver se todo mundo tá sabendo, viu? Obrigada, viu? Flavia, qual é o comando, Flavia? Beijo. Família da Narsinha, um beijo. Manda um beijo pra Célio Cunha, por favor. Um beijo pra Célio Cunha. E um beijo pra Ciesme Miranda, por favor. Ciesme Miranda, é cada nome. Um beijo pra Ciesme Miranda. Tu não viu foi nada, Chuchu, aqui nesse programa. Olha, tem um ponto, acabou a bateria. Leva pra mim, por favor, ali. Obrigada, vá. Obrigada, meninas, obrigada. A bichinha, coitada. Vai, corre. Ligação, vou atender agora. Corre. Pronto, obrigada. Ligação do programa da comunidade. Alô. Alô. Olá, boa tarde. Com quem eu tô falando? Olá, salve, salve. Salve, salve. É, uma pessoa que talvez eu não conheça, mas eu sou seu fã. Desde o dia que eu vi você, eu sou seu fã. Não é de hoje, não é de agora. Não é de sabor natural? E agora o trabalho magnífico que você tá fazendo. Parabéns. Obrigada. Vamos lá, vamos repetir. Olá, salve, salve. Ó, muito obrigada, muito obrigada. Você me viu lá no Ed Sabor Natural, almoçando lá na Ed. Ah, que espetáculo. Como é teu nome? Meu nome é Eduardo José Cavalcante Montu Paula. Eduardo José Cavalcante Montu Paula. Eduardo José Cavalcante Montu Paula. Você conhece alguém com esse nome? Eu, eu... Dudu Monteiro de Paula. Lógico. É, Dudu, Dudu, salve, salve. Olha, eu te juro, Manuzinho, quando tu falou salve, salve, eu falei, meu irmão, já ouvi esse salve, salve. Acho que eu já ouvi o salve, salve do Dudu. Eu não acredito nisso, Dudu. Dudu, que prestígio. Que show, obrigada. Mas você tem que acreditar, porque você faz um trabalho bonito, menina, muito legal. E a gente fica feliz em ter alguém da sua competência na televisão amadonense. Essa empresa está de parabéns por ter você junto com a gente. Dudu. Eu tive muito orgulho do seu trabalho. Um Natal lindo pra ti, menina. Dudu. E eu já deixei a sua família. Um Feliz Natal maravilhoso, 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 maravilhoso pra você. Muito obrigada. Todas as pessoas que ligam pra cá e elogiam aqui o nosso trabalho, a gente agradece muito. O Dudu é da área, é técnico. Quando o Dudu elogia, tem um peso, Dudu. Vou te dizer, viu? Porque o Dudu é da área, é técnico. Dudu, a Flávia Ribeiro está te mandando um beijo também. A Flávia Ribeiro também está te mandando um beijo, viu? Flávia Ribeiro é do coração, ela sabe disso. Flávia Ribeiro é do coração. Leão, o Leão que é uma pessoa tipática e não manda beijo pra ninguém, tá aqui. Diz que eu também estou mandando um beijo pra ele. Leão tá aqui, ó. Um beijo pra ti, viu, Dudu. Lindo, parabéns pelo trabalho. Natal lindo pra você, senhor. Dudu, eu faço reverência pra você, tá? Porque você é uma pessoa da área, é técnico, todo mundo conhece, sabe seu trabalho, conhece seu trabalho. Se eu for um pedacinho da unha do profissional que você é, eu já ganhei a vida, viu? Um Feliz Natal pra você. Beijos. Beijo, menina, e parabéns a todos, hein, meus amigos. Obrigada, obrigada. Dudu Monteiro de Paula, gente, que é isso? Vem aí meu presente de Natal. Emerson, fala aí, meu filho, que eu vou beber água. Vai, joga o Emerson, põe o Emerson aí no ar, vai. Põe aí o Emerson, põe, que eu vou beber água, põe. Emerson, fala aí. Senhoras e senhores, senhoras e senhores, eu estou no verdadeiro R.O., eu estou aqui na família Coelho. Palmas pra família Coelho. Sabe por que tá travando? Porque o Emerson tá comendo toda a comida da casa, aí começa a travar. Olha, 12h23, vamos conversar com a dona Conceição, com a dona Seissa? Bora conversar com a dona Seissa? Eu vou pedir um intervalo rapidinho e na volta eu vou conversar com a senhora. Tá, dona Seissa? Tá tudo bem aí? Já se tomou um cafezinho? Quer uma rabanada? Ainda bem, porque a gente não trouxe o R.O. de casa, né? Não, né? Daqui a pouco a gente conversa com a senhora. Vamos pro intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Vamos pro tempo a gente pra gente volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.